TV Informativo, aqui o Vale se vê. TV Informativo Notícias desta quarta-feira, 11 de setembro. Olá, a Defesa Civil de Lajado realizou um simulado de incêndio na Escola de Educação Infantil Fazendo Arte. A medida vem ocorrendo em outras escolas. As crianças da Escola de Educação Infantil Fazendo Arte participaram do simulado de incêndio promovido pela Defesa Civil de Lajado. Nós temos uma preocupação justamente com os pequenos nas nossas creches. Se um evento, um incêndio, por exemplo, acontecer nesses recintos, nós temos que ter capacidade para evacuar os nossos pequenos até uma área segura. Então, nós começamos com as creches, que são os pontos mais críticos, são as pessoas que vão sofrer um maior impacto se der um problema dessa envergadura. E estamos treinando os pequenos, que nos dão uma resposta fantástica nas ações de saída. E incutindo na cabeça deles também, desde pequeno, já a cultura da prevenção. Então, a gente está começando com as creches justamente para isso, para que essas pessoas vão crescendo já com a ideia de prevenção nas suas mentes. E depois disso, vai ser passado para as outras escolas? Com certeza. Nós vamos fazer um programa este ano, nós vamos passar todas as creches e no ano que vem nós vamos fazer um programa anual, onde nós vamos contemplar esses treinamentos com todas as escolas do nosso município. A simulação teve situações quase que reais. Aqui vai ser um trabalho simples, vai tocar o alarme de incêndio e as crianças vão ser retiradas e nós vamos cronometrar o tempo que essas crianças vão ter para sair aqui do prédio. Calculamos que em torno de um minuto e meio, dois minutos, vai ser um tempo razoável e eu acredito que eles vão cumprir com esse horário. Enquanto isso, o procedimento normal dos chamados bombeiros, vai ser chamados bombeiros, virão e farão o atendimento como se de fato os sinistros estivessem em andamento. E no final, as crianças receberam os parabéns do coordenador. Elas deixaram a escola em um minuto e cinquenta e sete segundos, tempo considerado excelente. Já os bombeiros atenderam o chamado em quatro minutos. A próxima escola a receber o simulado no dia 26 é a Risque Rabisque, localizada no centro de Lajeado. Os alunos do quarto ano do Colégio Estadual Presidente Castelo Branco visitaram a Prefeitura de Lajeado. Eles foram recepcionados pelo prefeito Luiz Fernando Schmidt, a quem fizeram vários questionamentos. O prefeito frisou a responsabilidade ambiental e social que todos devem cultivar, importância dos estudos e o cuidado com a saúde. Estão abertas as inscrições para o curso de automaquiagem no Salão de Beleza Fatuité. Ele será ministrado pela proprietária, Cristina Giongo. O curso ocorre no dia 20 de setembro, feriado, às três da tarde. As inscrições podem ser feitas até o dia 18 de setembro. Mais informações pelo telefone 8144-2300. Já estão à venda os cartões para o tradicional chá da Apasfa ao valor de R$ 8,00, a retirar no dia 28 de setembro na padaria Chu. Adquira o seu e ajude nossos amiguinhos. Agora você confere o quadro Amnésias com o professor João Timóteo. E aí pessoal, hoje do Amnésias vamos falar um pouco sobre a memória de um dos líderes da Guerra Civil de 1835. Um senhor chamado Bento Gonçalves da Silva. Nascido em Triunfo, no final do século XVIII, foi criado, nasceu e teve este nome porque a mãe dele, dona perpétua, queria que ele fosse padre. Lá, por volta dos seus 18 anos mais ou menos, Bento Gonçalves entrou numa briga num bar na região da cidade dele de Triunfo, onde ele matou um homem de um duelo e a família desse homem, a família desse assassinado jurou vingança. Um dos motivos pelos quais o pai dele, pai de Bento Gonçalves, mandou ele para as linhas de frente dentro do Uruguai, onde ele se estabeleceu e foi morar nos arredores da cidade de Melo. Na década de 1820, Saint-Hilaire, que era um naturalista francês que viajava pelo interior do Brasil, se deparou com esse homem montando bandos dentro do Uruguai e protegendo as fazendas dos portugueses que ocupavam a região da Cisplatina. Terminado esse conflito, certo? Sabemos qual é que foi o destino desse senhor. Ele acabou participando da Guarda Nacional e acabou participando da Guerra Civil de 1835. É interessante que quando se cultua a memória de Bento Gonçalves hoje em dia, parece que estamos falando de uma outra pessoa. Ele é tratado como um militar brilhante, coisa que ele nunca foi. Ele sempre foi um excelente, enquanto militar, foi um excelente fazendeiro. Tanto que é bom lembrar que as tropas de Bento Gonçalves da Silva perderam a guerra em 1835. Isso é uma coisa interessante também aqui no estado do Rio Grande do Sul. Nós somos a única nação que após ter perdido uma guerra, nós comemoramos a nossa derrota perante as tropas imperiais. A história é construída conforme o interesse de poucos. Era o que tinha para ser dito e assim foi. Obrigada, João, e até a próxima semana. Veja a seguir, CTG Bento Gonçalves promove intensa programação na Semana Farroupilha. Quicão, há mais de 30 anos as melhores opções gastronômicas de lajeado. Restaurante e pizzaria. Almoço ao meio dia. Lanches variados. Quicão Lanches, gostoso é ter este sabor. Cada pessoa tem sua história. A Joana fez o técnico em RH à distância para conciliar com o sonho de ser mãe. Então escolheu o Senac, a maior rede de cursos técnicos à distância do estado. Já o Marcelo reingressou no mercado de trabalho graças ao técnico em segurança do trabalho. E o Fábio fez o técnico em marketing à distância e conquistou um novo emprego. Cada pessoa tem sua história, mas com o curso técnico do Senac, a sua pode ficar bem mais legal. O curso técnico do Senac muda a sua vida. Graça e Veículos. Aqui você encontra as melhores marcas, os melhores preços e uma equipe técnica preparada para lhe dar a melhor assessoria na compra do seu automóvel. O curso técnico do Senac muda a sua vida.